Miniloud, um projeto criado no intuito de ajudar youtubers pequenos, venha fazer parte da Miniloud, se inscreva no primeiro link na descrição, caso queira fazer parte desse novo projeto, entre no grupo que está na descrição do vídeo, muito obrigada a todos, Miniloud nos comentários, é nóis. É por isso só que Doo do деньги, mas de novo não é isso mesmo, tudo bem, eu deixo mais Mud Conf духов. É só quero ir embora, muito, istíh. Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?